O item de número 5, que se refere ao processo 48.500.044.52.2015-41, que trata do pedido de reconsideração interposto pela empresa elétrica Bragantina S.A.E.B. em face da resolução homologatória número 2074 de 2016, que homologou a quarta revisão tarifária periódica da recorrente e deu outras previdências. O relator, diretor Reiv Barros dos Santos. Em 9 de maio de 2016, foi publicado no Diário Oficial da União o resultado da quarta revisão tarifária periódica da empresa elétrica Bragantina S.A., objeto da resolução homologatória número 2074 de 2016, de 8 de março de 2016. Em 19 de maio de 2016, por meio da Carta Nacional VPR-ANEL 028 de 2016, a E.E.B. apresentou pedido de reconsideração contra a resolução 2074 de 2016, que homologou o resultado da revisão solicitando a reconsideração dos valores relativa à parcela mensal de ajuste de subsídio conforme a resolução homologatória 1887 de 2015. Em 23 de maio de 2016, mediante sorteio, o presente recurso foi aí me distribuído. Em 27 de maio de 2016, por meio do memorando 237, a minha assessoria solicitou à SGT manifestação técnica a respeito do pleito. Em 22 de maio de 2017, por meio da nota técnica 64, a SGT recomendou o provimento do referido pedido de reconsideração. É o relatório. Procuradoria, que os itens 5 a 8 envolvem questões eminentemente técnicas, não havendo questões jurídicas controvertidas, de modo que a Procuradoria opine em todos eles pela presunção de juridicidade das decisões a serem proferidas pela diretoria. Trata-se de pedido de reconsideração interposto pela empresa elétrica Bragantina S.A. em face da resolução homologatória 2074-2016, que homologou o resultado da quarta revisão tarifária periódica da recorrente, particularmente no que concerna o cálculo dos valores anuais de recursos da CDE a serem repassados pela Eletrobras à concessionária. Nos termos do inciso 7º do artigo 13º da Lei nº 10.438, de 2002, e conforme dispõe o Decreto nº 7.891, de 2013, a CDE, além de suas demais finalidades, deve custear descontos incidentes sobre as tarifas aplicáveis aos geradores e consumidores de fonte incentivada, serviço de irrigação e aquicultura em horário especial, serviço público de água, esgoto e saneamento, distribuidoras com mercado próprio inferior a 500 gigantes de hora a ano, classe rural, subclasse cooperativa de erotificação rural e serviço público de irrigação. Conforme o artigo 13º do Decreto nº 7.891, de 2013, a Eletrobras deve repassar o montante mensal de recursos da CDE a cada distribuidora, visando custe aos referidos descontos tarifários retirados da estrutura tarifária. Para definição dos valores mensais de subsídios a serem repassados, a SGT utilizou o mercado considerado no período de referência deste processo tarifário. Inicialmente, cumpre ressaltar que a cada processo tarifário são calculados os valores anuais de recursos da CDE a serem repassados pela Eletrobras à concessionária, para compensar os subsídios tarifários que serão concedidos durante o período de vigências das tarifas estabelecidas no reajuste denominado previsão. Também é apurada a diferença entre os valores que foram anteriormente autorizados a repassar a título de previsão e os valores efetivamente concedidos, denominado ajuste. E o valor mensal apurado da subvenção CDE a ser repassado pela Eletrobras, tabela 8 da resolução de 2074, é, portanto, composto de duas parcelas. A ajuste relativa ao período de maio de 2015 a abril de 2016 e a previsão considera o período de maio de 2016 a abril de 2017. A EEB interpôs a pedir a consideração em face do valor mensal de subvenção da CDE para custear os descontos tarifários, indicando que, para o cálculo do ajuste, os valores mensais da previsão do ano anterior para a subvenção da CDE não estavam em conformidade com a resolução 1887, o que resultou em um valor mensal de menos R$ 134.173,44. O correto seria menos R$ 40.209, o que implica em uma diferença de R$ 93.953,94. Esse quadro reflete os valores previstos, o valor de ajuste e os valores de iniciamento previsto no repasso da CDE. Na análise pela SGT, considerando a planilha de processo tarifário da EEBB, o valor utilizado na previsão do ano anterior realmente não estava em conformidade com a resolução 1884, o que motivou a correção conforme demonstra a tabela baixa. Portanto, a tabela baixa é decorrente de uma análise feita pela SGT que identifica essa diferença já citada. Desse modo, há uma diferença de R$ 93,9 mil, valor do ajuste corrigido em relação ao ajuste considerado na resolução 2074 e que deve ser incorporada com a atualização do GPM no valor do ajuste dos processos tarifários de 2017 da atribuidora. Portanto, com base no exposto e considerando que consta no processo 48.500-0452-2015-41, voto por conhecer e numérito da provimento ao pedido de reconservação interposto pela empresa elétrica Bagantina S.A., em face da publicação da resolução homologatória 2074-2016, que homologou o resultado da quarta revisão tarifária periódica da concessionária, reconhecer a diferença de R$ 93,953,94 no valor mensal do ajuste da subvenção CDE a preço de maio de 2016 a ser atualizada pela avaliação do GPM e incorporada ao valor do ajuste que vier a ser apurado no processo tarifário de 2017 da atribuidora. Eu voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também eu voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer e numérito da aprovimento ao pedido de reconservação interposto pela empresa elétrica Bragantina em face da publicação da resolução homologatória 2074-2016, que homologou o resultado da quarta revisão tarifária periódica da concessionária e reconhecer a diferença de R$ 93.953,94 no valor mensal do ajuste da subvenção CDE a preço de maio de 2016 a ser atualizado pela variação do GPM e incorporada no valor do ajuste que vier a ser apurado no processo tarifário de 2017 da distribuidora. Próximo item.